E o Kadochikok, com deporte. Deze week is goed gegaan. Essa é a possibilidade de possibilidade de pontos para o mundo de Rangliz, da ITF, da International Tennis Federation. Para um melhor ranking, para que eles possam mais posicionar em novembro para o grande tortuement. Há muitos jogadores me ajudando esta semana? Sim, todos os jogadores estão me ajudando. E também em categoria, temos mais jogadores que vão me ajudar. Um pouco mais jovem, então isso é ótimo. E vamos para o Beach também, para o ranking? Sim, vamos na próxima semana, agora é o Campamento. Agora vamos para o Eagle Beach. Há alguns jogadores na ITF ranking? Dames en geren, como é isso? Nós temos em top 100, duas dames. Marique Butts, ela tem aqui o Caribbean Beach Center School. Nós estamos com a Bessa Rasmijn, elas estão 20 e 40. E para os homens temos Axel Samadzic, que está em 40. E Jochem Roos está em 80. Nós precisamos trabalhar com a 10? Sim, a 10 é bem possível. Eu acho que isso é apenas para... Nós temos uma boa jovem, eles são de nível. E eles são agora 10 ou 12 anos, então eu acho que em 5 ou 6 anos é top. Sim. Eu acho que, em Europa, eles são quase todos os dias. Eles são mais cada dia. Sim, isso é uma jovem sport. Nós estamos com 5 anos com esses paddões. E em Itália já são 30 anos. Então eles têm um grande para o que é isso. Então eles têm um grande para isso. E a promoção para o grande tornoio internacional deste ano? Sim. 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 Sim.